Não se distraia, fica até o final. Entrou alguém aqui que você está prestes a receber uma grande vitória. Eu vejo um grande desbloqueio na tua vida. O teste acabou, você foi aprovado. E Deus fará chegar nas suas mãos uma grande vitória. Só que você vai precisar passar por algumas etapas até que se conclua esse negócio. São três etapas até que haja a conclusão desse negócio. Olha, enquanto não se concluir tudo, não conta pra ninguém. Não fala pra ninguém antes das bênçãos, da bênção estar na palma da sua mão. Não conta pra ninguém antes que o negócio esteja devidamente feito, antes que alguém te diga, terminou, agora o dinheiro na tua conta, a chave é tua, o negócio é teu. Presta atenção. Espera dar certo. Não conte a ninguém antes de dar certo. Porque Deus manda dizer pra você, se controla. Controla a tua vontade de contar pra alguém. Rebarassai, rebaio, sedarasséui. Porque isso te será livramento. Presta atenção nisso. Tem algo que vai passar por três etapas. E Deus manda dizer a você, não conta pra ninguém. Até que termine todas as etapas. O que ninguém sabe, ninguém estraga.